E agora vamos falar de esporte também, mas só que de futebol, aqui a Liga, o esporte que teve esse final de semana, aqui no campo do Atlético, e quem está aqui é o Gil, para trazer as informações da primeira rodada da Taça Piuí 2023. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Edgar, boa tarde, ouvintes da rádio, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Gil. Como que foi lá? Superou a expectativa? Estava dentro do previsto? Muito, Edgar. Foram 28 gols ao longo dessa rodada, e o público se satisfez com essa quantidade de gols, partidas aguerridas, mas ocorreu tudo bem, e a primeira rodada a gente finalizou ela com as seguintes placares, né? Liverpool 4, Bela Vista 2, Villagrenin 4, Norte 1, Lyon 2, Unidos da Fé 2, o único empate da rodada, Roma 3, Tottenham 6, e fechando, ontem à tarde, no Elibarcero, Cerrado 4, Aston Villa 0. Que bacana, tem depoimento aí. Cerrado é forte, hein? Cerrado é forte, time bacana, viu? Tem depoimento aí de jogador, né? Vamos ouvir alguns aí, ô? Foi uma estreia competitiva, né? Competitiva. No primeiro tempo, os dois times foram pau a pau, jogou bem, mesmo apegado, os dois times. Segundo tempo, teve algumas trocas, o time um pouco cansado, acabamos tomando umas falhas aí, uns gols bobos, mas é isso, um pouco próximo nível. Difícil, né? Sairmos perdendo, tomamos 1x0 no primeiro tempo, 2x0 logo no início do segundo. Um jogo bastante difícil, o time deles corre muito no final. Graças a Deus, conseguimos achar 2 gols no finalzinho. Que o campeonato é longo, a gente sabe que esse encontro hoje vai fazer toda a diferença ali na frente. Vamos que vamos, a gente segue na disputa aí, pra classificação. Agradecer a Deus pela vitória aí que nós saímos. E agradecer a equipe aí que nós saímos aí, treinando aí todos os jogos. E é isso aí, só agradecer aí, bola pra frente. E o primeiro passo aí foi importante aí sair com a vitória. Mas nós veio de muitos amistosos aí vencendo aí, treinando bastante. E é isso aí, só agradecer a Deus mesmo aí e a equipe. Bom Gil, foi um jogo disputado, né? Primeiro tempo bem mais pegado. Segundo tempo a gente teve mais oportunidades, né? Soubemos aproveitar. Dar os parabéns pra equipe do Bela Vista aí, que é um time bem montado. E é isso aí, vamos pra próxima aí. Boa sorte pra eles na próxima aí. Parabéns pelo campeonato aí que tá começando hoje. Vamos lá. O jogo foi bom, né? Felizmente nós tivemos umas falhas aí que é normal, o primeiro jogo. O campeonato vai ser puxado, pelo que deu pra perceber aqui. A equipe tá de parabéns, apesar do resultado. Igual também, muita peça faltou, né? Peça importante do elenco, mas creio que no próximo jogo vai estar com a gente. E parabenizar vocês da organização. A arbitragem muito boa, não influenciou em nada no resultado. E eu só tenho a agradecer por ter deixado nós participar da Taça Piuí. Muito bem, Gil. Aí estão aí alguns depoimentos de jogadores que participaram lá da rodada desse final de semana. E a próxima rodada agora é quando? Próxima rodada já é agora dia 22, sábado, né? No campo do Atlético, às 14 horas, joga Roma e Cerrado. E às 16 horas, Aston Villa e Tottenham. No dia 23, no domingo de manhã, 8 horas, Unidos da Fé e Vila Grinim. Norte e Liverpool, às 10 horas. E fechando a rodada, às 14 horas, Bela Vista e Leão. Pra gente fechar essa segunda rodada. E o detalhe que eu queria destacar sobre essa primeira rodada. O bom público que apareceu. Que bom. Não teve nenhum tipo de incidente, né? Expulsões, brigas, né? Que a gente fica temeroso nessa situação. O pessoal usando o verdadeiro fair play, né? Entendendo que o intuito do campeonato, do torneio, é justamente essa confraternização dos jogadores, dos futebolistas da cidade, né, Edgar? Estou muito satisfeito e já com muita expectativa pra essa segunda rodada. Que bacana, Paulo. Coisa boa. Hoje, o pessoal aqui tá querendo saber quem que já despontou como favorito aí na taça do Piuí. Olha, como você falou no começo, o time do Cerrado já é uma equipe que já tem um entrosamento bem bacana, tem um plantel, né, com peças de reposição, entendeu? Como o depoimento ali do Esther, o Roma veio com a equipe meio desfalcada, alguns jogadores não vieram, mas é uma equipe forte também, apesar do placar que não condiz com o que foi o jogo. Mas assim, eu acho que o Cerrado, o próprio Liverpool, vem com uma equipe muito forte, né? O Lyon, que é um time ali do Cabreços, né, da nossa região aqui, da região da Vargas Bonita, também é uma equipe forte. Mas tá um torneio muito equilibrado, né? Mas essas equipes, eu acho que despontaram um pouquinho nessa questão técnica. Tá certo. Que ótimo. Parabéns aí, mais uma vez, pela iniciativa de promover esse campeonato e, como você fez agora, no próximo final de semana, registre lá os principais momentos e traz pra nós com mais depoimento pra gente passar aqui na segunda-feira. Perfeito, Edgar, muito obrigado a todos. Obrigado, Edgar, Paulo e ouvintes da rádio. Estamos à disposição. Um abraço. Sucesso a todos. Um grande abraço.